A glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amados irmãs, a gente estamos aqui diretamente na nossa igreja IPAD, onde estarei transmitindo a Palavra de Deus a todos vocês aqui, glória a Deus, diretamente na nossa igreja IPAD, onde estarei falando sobre o Evangelho de Jesus. Quero falar com meus queridos irmãos que nos estão vendo neste momento que nós iremos começar uma campanha dia 16 ali na igreja Pentecostal Aliança com Deus do Parque do Céu de Abraes com o tema A Unção que Liberta. Eu mesmo estarei pregando e orando em favor de todos e ungido com o óleo santo, orando pelas divinas revelações, orando pelos enfermos, orando, aleluia, em favor de todos que vão aparecer. E vou estar convidando também os irmãos para estar louvando a Deus nos dias da campanha que está em andamento aí. Portanto, eu quero passar para vocês o comunicado, para vocês informarem aos seus irmãos, aos seus parentes, aos seus amigos, para comparecer. O endereço é muito fácil, é aí na rua Marajoara, quadra 74 Lótimo A, no Parque do Céu de Abraes, em Goiânia e Goiás. Hoje nós estamos diretamente aqui da Igreja Tentecostal, Aliança com Deus, do Setor Cristina, em Trindade. Vamos ler a Palavra de Deus, no Evangelho de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo de número 15, nós vamos ler o verso 20 e 3 a seguir. Graças a Deus. que diz assim, E então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou as águas, e as águas se tornaram doces. ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Aleluias. Graças a Deus. Santo Deus Pai, Deus Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por esta palavra, neste momento, em nome de Jesus, fala os corações, e cada um dos meus irmãos, é em nome do Senhor. Glória a Deus. Honras e glórias, seja dada ao nosso Senhor, e salva por Jesus. Queridos irmãos, nós lemos aqui no livro de Êxodo, Glória a Deus, aonde a palavra de Deus fala sobre as águas, as águas de Mara. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, que o povo de Deus, depois de estarem atravessando o rio, o mar vermelho, depois deles terem andado um pedaço, do deserto, a Bíblia diz que eles chegaram, a um lugar chamado Mara, aonde existia água, porém a água dali era amarga, por isso que se chamou Mara, aquele lugar. E a palavra de Deus diz, que ao aquele povo chegar ali, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, o que havíamos que beber agora, Moisés era um povo que estava sedento. Imagina um homem estar governando um povo de 140 mil pessoas. Não é fácil. Glória a Deus, mas Deus escolheu Moisés para esse trabalho, para esse fim. O povo que Moisés conduzia aqui pelo deserto, era um povo que sofreu 400 anos, na terra do Egito. Era um povo que foi escravo. Todo mundo conhece a história dos hebreus, ali no Egito. Eles foram ali, devido a uma grande fome que houve. Ali na terra, onde eles estavam, onde estava o seu pai Jacó, e Deus tinha preparado já, um meio escape, para o seu povo, através de José, sendo governador do Egito. Então, quando veio a fome, os sete anos de fome, foi preciso o pai, de José, seus irmãos, descerem para o Egito, ou mudarem para o Egito. Ali, eles mudaram para o Egito, e já ficaram morando ali, sendo José governador do Egito. Mas a Bíblia diz, que chegou um certo tempo, José morreu. E depois que José morreu, veio outros reis, assumiu o trono, ali no Egito. E chegou um período, em que, um rei, assumiu o trono, no Egito. O plano não conheceu a história de José, não conhecia o José. E então, o povo de Israel, crescia-se muito, no meio deles. E multiplicava-se, no meio deles, porque Deus, abençoava a semente, dos hebreus. Então, a palavra de Deus, diz que aquele rei, temendo, que o povo de Israel, crescesse, e ficassem poderosos, em guerra, e em números de pessoas, e pudessem levantar uma guerra, contra eles, e um vencer, e tomar o reinado deles. Aquele rei, daquela época, criou uma lei, uma ordem, um decreto, de que todos os filhos, machos, das mulheres hebreias, deveriam, ser mortos. Ele deu a ordem, às parteiras, das mulheres hebreias, que todo filho homem, dos hebreus, que nascessem, deveriam ser mortos, somente, e ficassem, as filhas mulheres. Foi nessa época, dessa grande perseguição, de choro de muitas mães, ao ver os seus filhos, que nascessem, sendo mortos. Foi uma época, um período, muito sofrido, para as mães, daquela época. Mas a Bíblia diz, que nesse período, dessa grande perseguição, nasceu um menino, chamado Moisés. E aí, sua mãe, vendo que seu filho, era lindo, era bonito, era vistoso, ela então, pegou o seu filho, e escondeu. Por algum tempo. Mas, chegou o tempo, que ela não pôde mais, conservar o seu filho, escondido. Então, ela fez um barquinho, de um madeiramento, e colocou o menino, dentro daquele barquinho, tipo um caixote, fechou, e colocou, dentro das águas, dentro do rio. E a Bíblia diz, que, glória a Deus, as mulheres, as filhas, do rei, daquela época, que era, o rei do Egito, estavam se banhando, ali no rio. estavam se banhando, e quando, de repente, uma delas, olha lá para cima, de onde vinha a corrente, do rio, ao lado delas, e elas, vêem aquele, aquele caixotinho, por cima, das águas, boiando. Então, elas olharam, e clamam uma outra, olha fulana, olha aquilo lá, é exatamente, a filha de farol. Elas, clamam a filha de farol, olha aquilo lá, vai lá, pega lá e olha, quando pegaram e olhou, que abriu, estava o menino Moisés, chorando. Então, elas, disseram, é uma criança, e levou para a filha, do rei, glória a Deus, e quando, chegou lá, ela olhou o menino, e disse, é das mulheres, hebreias, mas pegue ele, cuide ele, zere dele para nós, e assim, aquela filha, de farol, cuidou, de Moisés. Moisés, cresceu, dentro de um palácio, de rei, Moisés, cresceu, no meio de uma família, de rei, conhecendo, todas as leis, do Egito, deu-se um plano, na vida, daquele menino, Moisés, que foi se crescendo, se desenvolvendo, tendo conhecimento, das leis, do Egito, chegou, certo período, que Deus, tinha que, cumprir, com, o plano, que ele tinha, através de Moisés, que era, tirar o seu povo, do Egito, o qual, já estava, clamando a Deus, e pedindo a Deus, o livramento, que eles, estavam cansados, de ser escado, do Egito, estavam cansados, de trabalhar, somente, em busca, da comida, e da dormida, ali no Egito, estavam cansados, de apanhar, pelas fontes, do rei, faraó, e dos teus servos, então, a Bíblia diz, que Deus, ouviu, a oração, do seu povo, e preparou Moisés, Moisés, então, a Bíblia diz, que, Deus, adiantando a mensagem, fez, que houvesse, uma confusão, entre Moisés, e um povo, do Egipto, e o povo hebreu, Moisés, então, matou, ali, foi obrigado, a matar um, para proteger, sua família, o seu povo, e, então, o povo, ali, Moisés, teve que, sair do Egito, fugir para longe, para que ele, não fosse morto, ali no Egito, a palavra diz, que foi 40 anos, que Moisés, viveu no Egito, depois, Moisés, saiu para, o deserto, onde ele, conheceu, Getro, seu sogro, e, casou com a filha, de Getro, e, teve, dois filhos, e uma filha, Moisés, mais 40 anos, no deserto, indo ao monte Sinai, e, orando a Deus, se preparando, se consagrando, para esta grande, obra que Deus tinha, através de Moisés, que era tirar o seu povo, da escravidão, no Egito, então, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que, com mais 40 anos, totalizando, e 80 anos, Deus, então, fala com Moisés, manda Moisés, convidar o seu irmão, Adão, e, manda eles, irem, até, Faraó, e, dizer para o Faraó, assim, fala o Senhor Deus, liberta meu povo, libera meu povo do Egito, para que eles, vai, e, meciva, no caminho, de três dias, nós conhecemos, muito bem a história, meu irmão, conhece, muito bem a história, a Bíblia diz, que, Faraó, endureceu o seu coração, e, não quis, liberar o povo, hebreu, para adorar o Senhor Deus, Deus, então, Deus, mandou as dez pragas, sobre o Egito, sendo a última praga, a morte dos primogênitos, somente, na morte dos primogênitos, a última praga, Faraó, resolveu, liberar o povo de Deus, então, o povo de Deus, depois que foi liberado, pegaram todos os seus tem, todas as suas mudanças, todos os seus coros, tudo que eles ganharam ali, e partiram do Egito, em destino a Canaã, a uma terra, que Deus tinha preparado, para eles, que, a Bíblia diz, que manava leite e mel, saíram, então, eles, ali, apressados, e chegaram de frente, ao mar vermelho, quando eles chegaram, de frente ao mar vermelho, a glória a Deus, o Faraó, já tinha resolvido, buscar o povo de Deus, e voltar para trás, para continuar sendo escravos, no Egito, então, estava o povo, ali, de frente ao mar vermelho, e clamando para o Moisés, e agora, Moisés, nos dussessem para cá, para quê? Quando eles olharam para trás, Zahia, Faraó, com todo o seu exército, para trazer o povo, de Deus, de volta, e a intenção deles, era levar o que desse, pronto, o que não desse, e matasse, então, eles viram e temeram, e dizem, pronto, Moisés, nos dusseram para aqui, para quê? para morrer aqui, de frente ao mar, então, a Bíblia diz que Deus, falou com Moisés, 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 ajudou a Deus, Deus falou com Moisés, Moisés, o que tem na mão? Tem uma vara, então, toca com esse cajado, nas águas, e ela se abrirá, Moisés, tocou, as águas se abriu, Deus falou assim, Moisés, fala para o povo, que marcha, então, Moisés falou assim, marcha o povo, Deus, não dá para vocês marchar, e todo aquele povo, atravessaram, o mar vermelho, e seco, a Bíblia mostra, que quando o último israelita, chegou lá do outro lado, o último israelita, o exército de Faraó, estava no meio, do mar vermelho, a Bíblia diz que, os carros, começaram a arrancar, suas rodas, começou a estragar, cavalos, começaram a empacar, no meio do mar, então, aquele povo começou a dizer, olha, vamos voltar, porque nós já vimos, o que esse Deus, esse povo meu fez, ele pode resolver, nos matar aqui no meio, esse maro, mas falam, não, vai atrás deles, quando o último israelita, chegou lá, Deus falou, Moisés, toca o cajado, nas águas novamente, Moisés tocou, as águas se fecharam, e a Bíblia diz, que todo o povo, e exército do Faraó, do Egito, morreram nas águas, afogados, porque não quiseram estar ouvindo, a voz de Deus, agora, glória a Deus, já do outro lado, do mar vermelho, todos os hebreus salvos, a Bíblia diz, que de alegria, Miriam agora canta, e dança, na presença do Senhor, glória a Deus, depois, de celebrar ali, de comemorar, essa grande vitória, agora, a Bíblia diz, que, eles, continuam, a sua jornada, diga, diga, graças a Deus, eles continuam, a sua jornada, e caminham, mais outro tanto, de deserto, para fora, começam a ter sede, começam a padecer, de sede, começam a murmurar, começam a reclamar, então, eles conseguem, com muita luta, chegar aqui, glória a Deus, nas águas de Mara, quando eles foram beber as águas, as águas, eram salgadas, não tinha como, eles tomarem as águas, então, começaram, a murmurar, diz a palavra de Deus, glória a Deus, contra Moisés, dizendo, quer havermos de beber, Moisés, Moisés, homem de Deus, novamente, clama a Deus, ora a Deus, graças a Deus, e Deus, mostra a Moisés, ali uma madeira, e manda ele, pegar aquela madeira, aquela árvore, e lançar nas águas, quando ele lança, aquela madeira, aquela árvore, nas águas, as águas, se tornam doces, e todo o povo hebreu, toma, bebe daquela água, e são saciados, da sua sede, e prossegue, a caminhada, aleluias, irmãos, quando Deus, foi tirar o seu povo, ali do Egito, Deus falou, que o caminho, que eles iriam caminhar, até chegar na terra prometida, onde eles iriam adorar a Deus, seria de três dias, mas por causa, das murmurações, por conta, do pecado deles, da murmuração, contra Deus, contra Deus, ali, Deus fez, porque os inimigos, ali, se levantassem contra eles, e não deixassem eles, passar por dentro das terras, aí eles fiquem, rudeando, 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 com uma grande volta, eles tiveram o que dar, e essa volta, pelo deserto, foi uma caminhada, que era, para ser de três dias, foi de mais quarenta anos, você vê, como é grave, o pecado, de murmuração, e muitos irmãos, murmuram, de tudo, na igreja, na vida, murmura, de tudo, na sua vida, uma caminhada, que para o povo de Deus, ia durar, três dias, durou, quarenta anos, por causa das suas murmurações, contra Deus, muitas as vezes, o meu irmão, está buscando, a bênção de Deus, o meu irmão, está buscando, a vitória de Deus, e quando o meu irmão, está quase, para receber, o meu irmão, murmura, e nessa murmuração, que o meu irmão, faz contra Deus, Deus, se entristece, e recolhe a bênção, aí, o meu irmão, vai ter que pagar, o preço, outro tanto, para poder, receber a bênção, quando ele está, quase recebendo, ele torna, murmurar, Deus, recolhe a bênção, de novo, e ele vai ter, que reclamar, outro tanto, e quando ele, não parar, de murmurar, e quando ele, não parar, de reclamar, Deus, não entrega, a bênção, graças a Deus, um certo dia, Deus, me mostrava, dentro da igreja, numa visão, Deus, me mostrava, meus irmãos, glória a Deus, os crentes, andando na igreja, para lá e para cá, entra, sai lá fora, vai no banheiro, andando dentro da igreja, para lá e para cá, como se fosse uma fera, e aí, eu vendo aquilo, o Senhor, falava comigo assim, meu servo, o meu povo, vem para a minha igreja, para me buscar, ele sai da sua casa, com a intenção, de receber a sua bênção, na minha casa, eu estou pronto, abençoado, só que, quando eles chegam aqui, eles, não vigiam, dentro da minha casa, e fica andando, na minha casa, para lá e para cá, e aí, o meu anjo, vem entregar a bênção, para eles, eles estão despercebidos, não estão vigiando, dentro da minha casa, o anjo, recolhe a bênção, depois, eles ficam murmurando, e falando, ah, eu fui para a igreja, receber a bênção, mas Deus, não me deu a bênção, e fica reclamando, contra mim, sendo que, eles não receberam a bênção, porque eles, porque eles, murmuraram, contra mim, e isso, meus irmãos, eu tenho visto, acontecer, diretamente, no meio do povo de Deus, eu tenho visto, acontecer isso, todos os dias, os irmãos, vêm para a igreja, principalmente, a mocidade, principalmente, a mocidade, eu nunca vi, tanto, tanto, uma coisa, para dar tanto problema, dentro de uma igreja, igual a mocidade, a mocidade, é considerada, a flor da igreja, mas é trabalhosa, mexer com a mocidade, não é fácil, principalmente, a mocidade, a mocidade, vem para a igreja, fica conversando, uma com outra, conversando lá no canto, indo para o banheiro, saia para fora, agora, com esse maldito, de celular, até dentro da igreja, estão, informa em geral, não somente a mocidade, dentro da igreja, com o celular na mão, conversando no WhatsApp, Facebook, e outros aplicativos mais, eu quero informar para os irmãos, aqui dentro da igreja, eu não aceito, nenhum dos irmãos, usarem, celular, o seu celular, aqui dentro da igreja, ou é desligado, ou é no silencioso, no silencioso, porque se ele chamar, não vai tirar a atenção, de ninguém, que está do seu lado, desligado, é melhor, que se ele chamar, nem a sua atenção, vai tirar do culto, é falta de respeito, a Deus, dentro da casa dele, você está conversando, pelo celular, seja em ligação, ou seja, pelo, mensagem, Facebook, Youtube, ou, WhatsApp, é falta, de respeito, a Deus, se você não respeita, nem a Deus, o seu Deus, você respeita, quem então? Você está na casa, de um Deus, santo, puro, irrepreensível, que exige de você, santidade, na presença dele, agora você vem na casa dele, para adorar ele, para servir ele, buscar a bênção dele, e traz essa porcaria, na sua mão, e fica com essa porcaria, conversando dentro da igreja, por favor, aqui não faça isso, se for para você fazer isso, em nome de Jesus, pode sair, aqui é lugar de adorar, a Deus, por isso que o povo de Israel, perdi as bênçãos de Deus, não tinha referência, na presença de Deus, uma caminhada, que dura três dias, acabou dando, 40 anos, tem muitos irmãos, que o abençam, que é para receber rápido, eles levam, quatro vezes, o dobro, para receber, quando, não, perde total, quando, recebe ainda, glória a Deus, Moisés, foi um homem, o líder, que Deus escolheu, para liderar, o povo dele, Moisés, sofreu, muito, com aquele povo, Moisés, sofreu, tanto, com aquele povo, que ele perdeu, até o próprio direito, de entrar, na terra prometida, vocês pensam, meus irmãos, que ser um líder, que ser um pastor, de igreja, é fácil, vocês, muito bem, sabem, que mexer com gente, não é fácil, não é fácil, mexer com gente, estar aqui, na frente, como um líder, como um pastor, da igreja, não é fácil, toda, a responsabilidade, da igreja, está, sobre os ombros, do pastor, e ainda, tem irmão, que gosta, de dar problema, para o pastor, tem pessoas, que gosta, de dar problema, para o pastor, nunca, vi, desse jeito, mano, vem para a igreja, o ministério da oração, está 6 e meia, a 7, vem para a igreja, participar do ministério da oração, senão, não vai poder cantar, o irmão, vem 7 horas, depois que acabou, o ministério da oração, ainda quer cantar, se não, dá oportunidade, fica, fica, que fique, que fique, mas, o ministério da oração, nós temos que fazer, é 30 minutos, antes do culto, todos os dias, crente sem oração, não vence, crente sem oração, não consegue vencer, as lutas, as tribulações, porque que tem muitos, rares de crente destruído, porque que tem muitos, crente desviado, hoje, porque que tem muita, vaidade, no meio dos crentes, porque tem muito, crente vai de Deus, porque não ora mais, a oração, é a base de tudo, é a coluna de tudo, sem oração, não vence, então, meus irmãos, sem oração, no ministério da IPAD, não tem como, meus irmãos, cantar, e outra, alguém que tem interesse, de ser obreiro, aqui na IPAD, você tem que fazer, o ministério da oração, você tem que ter, seis meses, de ministério da oração, para você ser, levantado, como obreiro, na obra de Deus, então, quero informar, isso para os irmãos, Moisés, ele ficou, quarenta, anos, sendo provado, no deserto, para depois, ele ser, levantado, mandado, tirado, por Deus do Egito, obreiro, tem que se preparar, a oração, é o elicésse, da vida, de um obreiro, é o elicésse, da vida, ministerial, da vida espiritual, de um obreiro, porquê, que tem muitos, obreiros, que cai, desvia, e nunca mais, volta para a igreja, porque, não fizeram, o seu elicésse, a oração, é o elicésse, na vida do crente, mas, pastor, eu sou membro, eu preciso orar, preciso de orar, porque, a oração, é que te faz, vencer a vaidade, o que tem, de crente, maidoso, no nosso meio, hoje, meu irmão, não está escrito, irmãs, andando, descalça, comprida, brinco, na orelhas, é, correntinha, no pescoço, correntinha, no tunzeiro, pintando, seus cabelos, aparando, a ponta, dos cabelos, tirando, a sobrancelha, misericórdia, irmão, diz que é crente, ainda vai morar, no céu, está parecendo, mesmo, é a de Isabel, a rainha, a princesa Isabel, mulher prostituta, que odiava o servo de Deus, que perseguia o povo de Deus, uma crente na igreja, dizendo que está esperando Jesus voltar, parecendo, uma prostituta, andando com roupa curta, roupa, justa no corpo, calça comprida, não é para, menos, membra da igreja, não é para crente, se o pastor A, B, C, permite, na igreja, tem problema dele, ele vai acertar com Deus, mas, aqui, nós não permitimos, aqui, o meu irmão, a minha irmã, tem que andar de acordo com a Bíblia, no livro de Deuteronômio 22, sim, é 5, 22, não me lembro direito, a palavra de Deus diz, que o homem não usará traje de mulher, e nem a mulher usará o traje de homem, se Deus, em Deuteronômio, falou assim, é porque tem o traje da mulher, e tem o traje do homem, roupa não foi feita para a mulher, a calça comprida, digo melhor, não foi feita para a mulher, foi feita para o homem, então, a calça é veste do homem, mulher é saia, vestido, é a roupa da mulher, não venham os irmãos, andarem, de batom, brinquem na orelha, e querer, a gente está em comunhão com a igreja aqui, que não fica, nós temos um regulamento aqui, e esse regulamento é para ser cumprido, amém, Deus abençoe, com o Espírito de Deus que eu estive falando, você meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando aí, pelo Facebook, glória a Deus, é, uma parte de ensinamento, hoje estamos no curso de ensinamento, aqui na IPAD, aonde você já está, ouvindo, os ensinamentos da IPAD, a parte da doutrina, doutrinária da igreja, para você ficar sabendo, glória a Deus, e você ver, que nós aqui, pregamos, a doutrina, que, aprendemos um dia, aonde congregamos, amém, Deus abençoe, quero fazer a oração, nesse momento, para todos vocês, meus queridos irmãos, Deus visitar vocês, e que está do outro lado aí, do Estado, que está em outro país, me seguindo aí, vendo essa transmissão aí, eu vou orar para você agora, vamos clamar, maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento, Deus de oração, eu oro em favor dos meus irmãos, internauta, que está, meu Deus, me acompanhando nessa transmissão, Jesus visita cada irmão, a cada irmã agora, meu Deus, que está me acompanhando, nessa transmissão, visita nossa irmã Zenil, de Jesus de Souza, ó Deus, visita nossa irmã Hilda Santos, ó Pai, visita seu Jesus, em nome do seu Jesus, todos os irmãos e irmãs, que estão, ó Deus, me assistindo, que estão ouvindo, esta mensagem, entra com providência, no larra deles, entra com providência, na vida deles, abre portas, repreende os espíritos de enfermidade, repreende as obras de macumba, de inveja, em nome de Jesus, só todo o mal, em nome de Jesus, graças a Deus, queridos irmãos ouvintes, Deus abençoe vocês, eu vou despedir de todos vocês, na parte do seu Jesus, Deus te permitiu, glória a Deus, sexta-feira, nós estaremos de volta, em domingo, lá no Parque Industrial Jumrais, nós estaremos ali, domingo, não esquecendo, dia 16, nós iremos iniciar, primeiro, ou no domingo, dia 16, 17, por assim, nós iremos iniciar, a campanha, no Parque Industrial Jumrais, a unção que liberta, você quer receber a bênção de Deus, compareça ali, rua Marajoara, quadra, 74, Lote, no Parque Industrial Jumrais, nós estamos nesse início, nessa poderosa campanha, a unção que liberta, Deus abençoe, o Parque Industrial Brasil, o Parque Industrial Jumrais, a todos vocês, meus queridos irmãos.